Sobre identidade, eu queria muito que você conseguisse se autodefinir, né? Se hoje, essa pergunta dirigida a você aqui, que o Brasil e o mundo vai acessar durante muito tempo aí, depois de um grande caminho, tô até me arrepiando que eu conheço a sua história, como é que você hoje se define, quando você olha pra você, falando assim, relacionado à identidade, quem é Amanda? Olha, Rafa, até me emociono, né? Eu tô vendo, né? Mas hoje em dia, acho que a palavra que mais se encaixa comigo é guerreira mesmo, porque foram muitas situações até chegar até aqui, até ser a Amanda que eu sou hoje, conseguir conversar, conseguir interagir, conseguir ser eu e apenas ser eu, sabe? Dessa forma simples, conseguir ajudar outras pessoas, né? Que eu acho que é a maior... Hoje em dia, o meu maior objetivo é contar realmente a minha história e compartilhar que só depende de você, sabe? O mundo pode falar o que quiser, mas a sua essência é o que prevalece e eu vivo isso na pele de fato. Eu consegui arrancar lágrimas, tá vendo, gente? Nem começou o podcast ainda, eu já tô aqui emocionada. Ah, sentar aqui é assim, viu? Sentar nessa mesa é profundo, viu? Gente, sabe por quê? Porque eu tenho uma característica, isso é uma coisa muito da minha identidade, eu não gosto de superficialidade, então eu não gosto de coisa rasa, você sabe disso. O negócio é profundidade, então a gente tem que ir navegar em águas mais profundas. Então, falando de identidade, você consegue se resumir desta forma. Eu me vejo como uma super guerreira mesmo, eu tracei a minha história do jeito que eu queria que ela fosse escrita, sabe? Tinha tudo pra ser totalmente ao contrário e... Ô, Amanda, quando a gente fala de identidade, existem várias facetas, você já percebeu? Que depende muito do tempo, do momento, né? A gente fala assim, acho que quando você olhar esse vídeo há um mês, vai falar... Não, já não é assim. Eu já não sou. Verdade. E isso é muito bom, né? Porque a gente entende que a gente consegue se permitir pra coisas, se transformar, desabrochar e evoluir, que é o mais importante. Com certeza. É, a gente não precisa se resumir, se encaixar em uma coisa só. A vida é uma constante evolução e você entender que você pode ser uma constante evolução também é muito importante.